São acesso a, tem agora a parceria do governo, público-privado do Plano Nacional da Larga, que deve sair, acesso à rede 4G, expansão de toda a parte da telecom, redução de taxa selic por parte do governo, então subterrugia muito o acesso do consumidor à aquisição e financiamento de produtos. Todo esse cenário, ele tem mencionado muito ao e-commerce, principalmente com o elemento da internet, a acessibilidade que a internet hoje tem no Brasil. Hoje o Brasil conta com quase 20 milhões de usuários de internet, e no mercado brasileiro apenas 25% fazem compras online. Quando a gente observa mercados mais maduros na parte internet, como por exemplo o mercado norte-americano, essa taxa percentual dos usuários do internet que compram online, elas são superiores a 50%. Então aqui a gente tem que comentar muito essa iniciativa do empreendedor, de trabalhar na área de e-commerce, que é uma área que a expectativa esse ano é faturar 25 milhões, e é um crescimento muito grande frente ao que teve ano passado e frente à maior parte dos setores indústria ou setores varejistas não voltados para o e-commerce. E um dos assuntos que a gente sempre aborda quando vai falar de e-commerce é falar no nicho. Como o Roberto falou, como o Guilherme falou, como todo mundo aqui controlou, a parte de você não entrar no oceano vermelho, de você não concorrer direto com os tirantes. Eu trouxe para vocês aqui, para não ficar tão macio, alguns exemplos de clientes, empreendedores, que hoje começaram e continuam bom, e decidiram como estratégia de mercado não ir de frente com os gigantes e trazer uma educação sempre voltada para o cliente, pensando no cliente e não como um produto, um produto inovador que ninguém compra, não. É um produto que existe no mercado. E eu vou mostrar para vocês.